Você está cansado de ter a sua credibilidade colocada em jogo porque você vive esquecendo compromissos, atividades, as pessoas não acreditam mais em você porque você tem dificuldade em terminar aquilo que você começou e também em concluir as atividades do dia a dia? Você pode ter o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, e talvez nem imagina isso. Se esse é o seu caso e você se identificou com isso que eu falei, fica comigo até o final desse vídeo, que esse vídeo foi feito para você. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu sou a doutora Paula Lemes, sou neuropsicóloga, psicoterapeuta cognitiva e comportamental, mestre em psicologia e doutora em ciências da saúde. Você já pensou o quanto você pode se sentir melhor e melhorar as suas relações pessoais com as pessoas aí que você convive para que elas possam voltar a acreditar em você, que elas voltem a acreditar que você realmente vai entregar aquilo que você prometeu para elas, que você vai voltar a cumprir horários, vai cumprir compromissos. Eu gostaria de te contar que é possível voltar a ter essa credibilidade, a ter a confiança das pessoas de volta e melhorar a qualidade das suas relações com as pessoas, as suas relações interpessoais. É possível também melhorar a sua autoconfiança, a sua autoestima e tomá-las de volta para você. Há mais de 12 anos eu tenho ajudado pessoas, tanto no serviço particular quanto no serviço público, com o TDAH, o Transtorno de Déficit de Atenção e Imperatividade, e todos os sintomas e prejuízos que o TDAH traz na vida dessas pessoas. Nessa trajetória até aqui, eu fui percebendo alguns problemas em comum que as pessoas apresentavam para mim dentro do consultório, dentro da consulta ali em sigilo, em segredo profissional. As pessoas esqueciam com frequência os compromissos, os horários de entregar, por exemplo, um compromisso dentro do trabalho, problemas com chefias. As pessoas também sempre me relataram a respeito da organização, ou seja, problemas de desorganização e, além disso, também alguns constrangimentos por não entregar, não cumprir, não chegar até o final naquilo que ela se comprometeu. Esses constantes esquecimentos, dificuldade de organização, não concluir o que começou, pode ser e ter como causa o Transtorno de Déficit de Atenção e Imperatividade, o TDAH. Pode ser que você esteja aí sofrendo desde a sua infância com esse transtorno, passando por inúmeros prejuízos, problemas na sua vida e dificuldades, e está sofrendo aí sozinha, se culpando, com baixa autoestima, autoconfiança, ou está lá embaixo, por causa desses problemas em que você sempre pensa, né, naquele ciclo disfuncional de, não, mas da próxima vez eu vou conseguir, da próxima vez vai ser diferente. E aí sempre promete, promete, promete e nunca consegue cumprir. Diversas pesquisas científicas na área da neurociência e da psicologia com pessoas adultas com o Transtorno de Déficit de Atenção e Imperatividade, o TDAH, têm mostrado e associado o déficit na memória de trabalho, que é um tipo de memória de curto prazo, e também problemas com procrastinação. Esses são comportamentos disfuncionais e que fazem a pessoa sofrer, que são muito comuns no TDAH. Uma principal característica, além dessas que eu já citei, de déficit de memória e procrastinação, é a desregulação emocional. São pessoas que costumam ter muita raiva, comportamentos de muita irritação, impaciência, e isso em uma forma bastante intensa e fora do esperado. E o pior de tudo isso que eu estou contando pra você, é que as pessoas com TDAH, especialmente na fase adulta, são pessoas que costumam passar a duvidar de si mesmas. Elas passam a se sentir incompetentes, elas veem a sua credibilidade jogada no lixo, e isso faz com que ela tenha muitos prejuízos na vida dela, muito sofrimento emocional e muitas vezes um sofrimento invisível, um sofrimento em que a pessoa não conta pra ninguém e passa uma vida sofrendo com tudo isso. Isso é um assunto sério que tem que ser tratado com todo respeito. O TDAH é um transtorno complexo, multifatorial, isso significa que vários fatores estão ali envolvidos nesse transtorno, não somente sinais e sintomas de desatenção, hiperatividade e impossibilidade, mas desorganização, prejuízo de funções executivas que envolvem planejamento, a organização que tem a ver também com procrastinação, dificuldade de gestão de tempo e por aí vai, são vários prejuízos. Cerca de 4% de pessoas no mundo todo tem TDAH na vida adulta, isso significa que ela tem o transtorno desde a infância e ela persiste com sinais e sintomas na vida adulta, sofrendo em grau significativo em várias esferas, vários ambientes aí da convivência dela e da vida dela. O TDAH envolve uma desregulação neurobiológica a nível aqui da nossa região frontal e pré-frontal do cérebro, por isso a gente tem então uma consequente desregulação de dopamina, que é um neurotransmissor muito importante em termos motivacionais, então a dopamina ela é importante em várias funções aí neurobiológicas do nosso corpo e emocionais, principalmente a parte da motivação. Então pessoas com TDAH tem uma desregulação e uma dificuldade em manter a dopamina em níveis ótimos quando elas estão frente tarefas chatas, repetitivas, que elas precisam ficar por muito tempo, um tempo prolongado sustentando a própria atenção ou quando elas precisam ficar quietas, paradas, fazendo a mesma atividade. A dopamina ela está envolvida principalmente com o nosso funcionamento da nossa atenção, também a memória de curto prazo que eu citei para você anteriormente aqui nesse vídeo e ela também auxilia nas redes neurais para manter a nossa motivação, como eu falei. O TDAH não tem cura, mas é possível melhorar a qualidade de vida, diminuir a intensidade de sintomas. E eu quero te contar que existem muitas estratégias de mudança de estilo de vida e além das terapias medicamentosas que são indicadas para pessoas com esse transtorno, a parte de mudança comportamental, de estilo de vida, é isso que eu gostaria de contribuir com os conhecimentos da neurociência e da psicologia e toda a minha área de expertise e toda essa trajetória profissional até aqui ajudando pessoas como você com o transtorno, o TDAH. Eu fui percebendo individualmente que era possível ajudar as pessoas com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, com mudanças de padrões emocionais, de pensamentos comportamentais e mudanças de estilo de vida. Pensando no nível individual e o quanto cada pessoa individualmente foi se beneficiando de tudo isso, eu resolvi então poder te ajudar a trazer esse conhecimento para ainda mais pessoas democratizar isso, para que mais pessoas acessem esse tipo de estratégia avançada, aplicada da neuropsicologia. No Brasil, isso significa que mais de 8 milhões de adultos estão sofrendo com o TDAH neste momento e a maioria nem sabe disso. É aqui que é a minha contribuição. Eu quero ajudar todas as pessoas que, como você, estão se identificando com tudo que eu estou falando aqui nesse vídeo. Interessante, não é mesmo? Então vamos compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que você conhece e acha que podem se identificar com tudo isso que eu estou falando a respeito do TDAH. Afinal, o conhecimento científico de qualidade transforma as pessoas e muda o mundo. Muito obrigada.